A madalha está pra chegar Cheirando o ato, o ato, o meu fã, não tô virgulado Deixa aí, temos que ser rápidos Ouviu isso? Você devia dar um tempo na maconha, hein? Olha lá, são brasileiros Faz tempo que a gente não vê um brasileiro, né? Quebrou o dedo Vem, 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 vem Aí, é ele É o Idra Com licença, posso te tocar? Por favor Idra, tá linda, hein Na minha escola antiga, se você aprontasse, tinha que brigar com o diretor. Tá querendo brigar, garota? Briga comigo! Aí, eu não tenho medo de você! Manda ver, mostra aí! Você quer que eu mande ver? Manda! Você vai ver! Às vezes, quando nós estamos meio chateados, nós usamos isso aqui. Se chama coca. Se chama coca. Aquele velho vai roubar a sua gorjeta. Me dá um ganho. O velho nem anda. Vai lá pegar. Escuta aqui, filho de uma cadela. O que eu fiz, desgraçado? Jovemzinha, como você cresceu? Já tem namorado? Ela é tão pequena, dá vontade de cuidar dela. Você tá bem? E ela é engraçada também. Eu vou me casar com ela. Você é um beca. Você é beca, cara. Acorda! Quer beber, Lisa? O dia foi difícil. Eu não estou bebendo mais uísque e nem gin, Tommy. Por que não? Dizem que faz mal pro bebê. Ei! Não foi! Eu queria um emprego. Nada disso. Freelancer. A melhor coisa do mundo para um garoto da sua idade. Me entrega mais umas fotos daquele palhaço vendedor de jornais e talvez eu fique com as suas. Mas eu nunca disse que tinha um emprego. Peru. Eu te mando um grande Peru no Natal. Eu o que posso fazer? Ei, boy. Aí foi. Foi só um teste, boy. Só um teste. Eu estou confusa. Você disse que ele ficava perto de uma janela. Mas ela está ali, ó. Olha. Agora está fechada. E agora está aberta. Tem alguém aí? Não, não, não. Ele gosta. Cavalo. Quem disse isso? Ai, mamãe! Às vezes recebo homens mais velhos que perdem suas esforças. Homens mais velhos? Eu sou tão velho assim? Não! Na verdade, eu sou nova. Mas, enfim. Dá uma cadeia. Bundão, é a sua vez. Sensei, eu vou ficar com o mesmo apelido do antigo dojo. Prefere bafo de pica? Bundão está de boa. Ô, bafo de pica! Eu sempre quis estrelar em filmes. Oi, meninos. Oi, meninos. Oi. Oi, meninos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Sou uma super heroína Eu tenho depressão Eu não tinha Mas depois disso Láudo médico, imediatamente Tá bom cara, espera um pouquinho Eu tive uma ideia E... Vamos acordar Eu sabia, sabia que ia funcionar Mas qual é o seu problema cara? Você está vivo Você caiu da escada Depois da formatura E ficou em coma por 4 anos E aí eu salvei a sua vida Porque eu sou um gênio Quero um amor maior Um amor maior que eu Parabéns Eu nem sei quanto tempo faz desde Nova York Só o que eu sei é que eu fui botado e acordei aqui E agora eu estou cercado por uma série de variantes de mim mesmo Um crocodilo? Mas porra, isso era pra ser impossível Fazia tempo que eu não senti uma arma na minha mão Qual é a sensação? De uma arma E aí, você acha que ela está segura com eles? As fumaças falarão por mim Foda-se a lei Eu sou a lei Eu sou a lei Pode levar uma flechada cisgueirando assim Quem está cisgueirando? Quem convidou você? Nós não precisamos de uma cozinheira Macismo Você é doente Perverso Como você pode falar isso? Você acha que vai ser lembrado? Você é patético Um psicopata Implorando por atenção Você vai morrer Não, 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 não Você não quer ninguém E se for um assunto pessoal Eu não quero me meter Eu só achei maneiro Não, eu Eu queria saber explicar Mas eu não penso Eu não Eu sou gay O problema é que o senhor não confia em ninguém Só no meu barbeiro Virou um advogado dele Deu fora Deixe que ele me processe Enriqueça como uma pessoa normal Foi isso que fez esse país Que viagem é, tá, velho Tá fazendo tudo o que eu mando Achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Mas eu, meu pai Subimos as montanhas E chovia bastante Rastejamos pela lama O fio do meu arco estragou E... Tá brincando com a minha cara, tio Querida bola mágica de mentira O Ted um dia vai ser um homem? Zero resultados encontrados Nossa, eu tô tão feliz que vieram Eu liguei assim que eu vi Eles estão ali? Eles se esconderam ali atrás Estão na velha do demônio Estão na minha cara Ei! Você pode sair do carro? Olha, se acontecer alguma coisa A gente acaba desempregado Com uma dívida eterna Como? Ah, para É meu trabalho, cara Eu sou o Ayrton Senna da Ásia Meu lance É minha própria alma O senhor não tem alma É triste, mas É a vida Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Quando eu falo com você, porra Na casa só tinha homem De mulher Só tinha eu Fudeu 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 Continua O que vocês estão tentando fazer? Você não soube? Meu melhor transportador foi preso Agora o moleque tá mofando na cadeia E o que eu tenho a ver com isso? Cavalo Vixe, tá seco Tá grosso O que você tá fazendo aí em cima? Pula que eu pego você Vem, pula que eu pego você Obrigada Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, bora Isso, vim, bora Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Mas sempre chegou de eu quero Eu não tô no nível desses caras Simplesmente eu ensinero Tão me confundindo com o Nero Botando fogo na chocada Imperador Tipo é menos zero Multidão esperando eu voltar Com a luz do fim do túnel Eu vim pra iluminar Coleciono cabeça de rei Minha história me